O São Paulo de Tele Santana e Companhia é o campeão da Libertadores, um título inédito comemorado até altas horas da madrugada. As jogadas não eram planejadas, tanto que o primeiro lance de grande perigo aconteceu a favor do News Old Boys. O São Paulo respondeu logo em seguida, mas Miller perdeu um gol incrível. Aí foi a vez do capitão Raí complicar as coisas. E finalmente o chute de Palinha, que para desespero de todos bateu no travessão do goleiro Estopone. E no final do primeiro tempo, Gamboa, o melhor jogador do time argentino, ainda salvou esse gol, que Miller não soube fazer. O segundo tempo foi mais tenso ainda. O São Paulo não conseguia armar uma jogada. Até que aos 20 minutos, Tele Santana resolveu tirar Miller, colocando Macedo. Um minuto depois, Macedo foi derrubado por Gamboa dentro da área. Pênalti! Raí bateu com categoria. Goleiro num canto, bola no outro. Daí pra frente, os dois times deixaram o tempo passar e esperaram a loteria dos pênaltis. Erizo tocou no lado, mas a bola bateu na trave. Ronaldo quase colocou tudo a perder para o São Paulo. Errou. Mas Mendoza recolocou as coisas no seu lugar. Chocou nas nuvens. Icafu foi lá e colocou o São Paulo em vantagem. 3 a 2. O quinto e último pênalti dos argentinos era decisivo. Se perdesse, o São Paulo era o campeão. Gamboa bateu no canto. Izete fez uma defesa espetacular. Vamos voltar alguns segundos no tempo e reconstituir a cena que os São Paulinos jamais esquecerão. Como um pássaro, Izete abre os braços e voa para a vitória. Daí pra frente, o Morumbi vira uma loucura. O gramado muda de cor. Agora ele é branco, preto e vermelho. Izete parece ainda nas nuvens. Demora para aterrissar. É uma festa só. Não tenho o que falar, pô. 4 disputas de campeonato, 3 títulos, um paulista, um brasileiro e um libertador. É hora de receber as medalhas. De erguer o troféu que parecia um sonho até para os craques do time. Eu acho que eu fico muito contente, estou muito feliz. Agora espero ir para Tóquio e ser campeão do mundo. A alegria dos torcedores ganha as ruas da cidade. É o São Paulo a caminho de Tóquio. O tricolor que fez das conquistas uma rotina e que até mudou a fama de Telê Santana. Eu nunca me considerei um sem sorte. Eu até digo certas coisas que muitas pessoas não entendem. Eu já consegui tanta coisa na minha vida, que tenho certeza, por melhor que eu seja, por melhores ações que eu tenha praticado, eu não mereço tanto que eu ganhei. Eu já tegen tira a нее. Eu vou avessar aे. Eu já вой. Eu quero saber a még. Eu já sei. Eu vou avisar a ver também. Eu já sei. Eu постou até ver bem o vídeo. Eu estou é o cara.